Boa tarde pessoal, em primeiro lugar, um bom ano novo a todos, estamos começando, hoje é o nosso primeiro sábado do ano, vamos começar com energia, com amor, pedindo licença à espiritualidade maior, a José de Mococa, aos bons espíritos, a Jesus que tanto nos ajuda, que tanto normalmente nos trouxe na sua rua novos ensinamentos, na verdade, agora nos falta somente praticar os ensinamentos, praticar, buscar, evoluir sempre, porque a nossa evolução sempre é constante, eterna, né Priscila, então podemos estar sempre trabalhando, hoje gente, não vou ficar falando muito que a gente está do lado da Priscila, então a Priscila vai ter bastante, quero que ela tenha bastante tempo a falar, né Priscila, então quero que ela esteja bem à vontade, vou ficar falando, vou falar bem pouquinho, quando é do Marcelo, assim, eu falo bastante, toma um tempo dele, é brincadeira, mas hoje ela vai falar sobre a solidariedade, tá, falei pra ela até, falei pra ela, fica à vontade, converse com o pessoal, como você fala comigo, aí você, você fica à vontade comigo, você fica à vontade, então agora fica à vontade, tá, pessoal, é nóis de Deus. Bom, boa tarde a todos, o tema que eu vou desenvolver aqui com vocês é solidariedade, nós sabemos que no dicionário a solidariedade é um conceito que pode significar o comprometimento de uma pessoa para com todas e de todas para com essa mesma pessoa, então faz-se valer aquela dita frase dos três mosqueteiros, e por todos e todos por um. Isto é, na verdade, a solidariedade. Segundo Leão Denis, no capítulo em que ele discorre sobre a solidariedade e comunhão universal, em seu livro Grande Enigma, ele nos diz que a solidariedade, na verdade, é, ela se confirma, pois que nós temos a mesma natureza, a mesma origem que é a fonte de toda a vida, que é Deus, é o eterno foco. Também a nossa solidariedade se confirma devido à similitude dos sofrimentos a que tenhamos que passar, também se confirma pela nossa destinação, pelos nossos fins, maiores que sempre serão Deus, a felicidade e o amor, a percorrermos na eternidade. Nós sabemos que a solidariedade entre nós é um erro. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, eles nos dão a chave para o entendimento do que é de fato a solidariedade e para a existência de todos nós em sociedade. Ele nos diz que a solidariedade é o entendimento do erro do conjunto harmonioso do universo, entendendo de que nós todos estamos ligados, principiando desde o começo de um ciclo, na verdade, porque somos eternos assim como é Deus, e que porventura nós vamos através das reencarnações, nos ligando com acontecimentos e fatos que porventura se ligam ao passado, que temos que discorrer no presente e que se ligam ao futuro, nos tornando os construtores de nosso próprio destino. Assim o é. Ele nos diz, então, neste mesmo capítulo, segundo, que a solidariedade nos une em todas as existências de um mesmo ser, em todos os mundos e entre esses mundos e tudo aquilo que existe no universo. Nós temos que entender, acima de tudo, que nós todos estamos ligados. Deus nos criou para nós sermos e vivermos em sociedade. Nós assim, nós assim, temos que ver que uns influenciando aos outros, nos relacionando com os outros, vamos conquistar, galgar a eternidade no infinito. Nós temos um manancial, um potencial infinito em nosso âmago, em nossa alma. Nós temos que entender que temos recursos ilimitados para descortinarmos. Esses potenciais nós só podemos desenvolver relacionando-nos uns com os outros. Sempre. É na vida de relação que nós poderemos desenvolver. Assim o é. Nós sabemos que o alto nos chama, assim como nós, em nossa inferioridade, chamamos ao trem que seja inferior a nós. É um elo, é um encadeamento. Tudo funciona como um ciclo. Nós sabemos que as energias de grandes astros, elas se encadeiam, se misturam, se atraem. As almas são assim. Uns atraem aos outros. As energias se reconhecem, chamam-se e respondem. Como temos até hoje respondido a este chamado do alto? De que forma temos respondido? Com um aparente desequilíbrio. Porventura, nós saímos um pouco daquilo que era programado para nós, mas nós sabemos que nunca podemos sair das leis eternas, das leis divinas. O que fazemos hoje, nós amanhã responderemos. O que plantamos hoje, amanhã colheremos. E assim é um elo. É um elo de acontecimentos em que o passado se liga com o presente e com o futuro. O futuro do porvir que, na verdade, está nos reservado à fatalidade da felicidade maior com Deus. Nós todos sabemos que Deus, nosso Pai Maior, é o eterno foco. Que nós, como centelhas divinas do Criador, herdamos destes os seus atributos. Estes atributos nós vamos sempre desenvolver. Outro dia eu estava a pensar. Mas, quando nós perdemos aqueles a quem amamos, o que acontece? Por que nós sentimos tanto, às vezes, uma nostalgia, uma tristeza? Por que assim nos sentimos? É porque, na verdade, nós não queremos viver de outra forma como o trem. Ou, então, ainda estamos no terra-terra, engapunhados a momentos ainda que não acreditam e não veem a imortalidade das almas. Nós nos reencontraremos, porventura, com aqueles que estão nos aguardados. É um elo, minha gente. É um encadeamento. Nós nos encontramos todos aqui hoje para realizarmos o que temos de realizar. Segundo a bondade do Pai Eterno e Infinito. Nós, hoje, fazemos aquilo que Deus nos programou para fazermos. Segundo o nosso universo vídeo. Esse universo vídeo, quando nós o exercitamos mais e mais, devido a nossa comunhão cada vez maior com o Pai Eterno, porque nós devemos evoluir, nós vamos descortinar novas formas de ver, de pensar, de existir. Nós temos que nos instrumentalizarmos espiritualmente. Este instrumentalizar é desenvolver novas percepções e sensações através da evolução. Nós, quando hoje aqui nos encontramos e amanhã perdemos o trem, nós sabemos que vamos reencontrá-lo. Nestes reencontros, quando a gente vai fazer, que partiram, na verdade, será uma continuidade ao trabalho que tenhamos que desenvolver. Assim nós sabemos. Não é verdade? Nós vamos dar continuidade a todo ponto em que paramos. Nós sabemos que no universo nós estamos em um ponto. vamos desenvolvermos, nós vamos evoluir e, a partir deste ponto, chegar a outro ponto para aí nós descortinarmos novos e eternos infinitos pontos. Nós sempre vamos estar a angariar recursos infinitos em nossas almas, porque nós herdamos tudo de Deus. Nós já temos tudo o que deveríamos ter herdado de nosso pai. Assim, partindo de um ponto menor, sempre vamos partir de um ponto maior. É do mais para o mais. Não regredimos. Não há outra maneira. Nós sabemos que há harmonias infinitas que pairam no espaço de que nós não conseguimos nos aperceber. Por exemplo, o Leão Denis nos narra que os astros, em tom hinos, cânticos, os astros emitem notas harmoniosas por meio de suas vibrações. As vibrações combinadas formam um concerto neste universo infinito, que se manifesta em forma do belo, da harmonia, das coisas mais superiores aos quais nós, ainda pequenados, não conseguimos obter. Porque a nossa percepção ainda é pequena. Nós somos ainda inferiores. Mas estamos a caminho disso. Estamos a caminho de conquistarmos percepções cada vez maiores. E aqui, em certa feita, Olavo Bilac nos escreve, em um poema escrito no seu livro, Antologia Poesias. Poema Via Láctea. Ora, direis, ouvir estrelas, certo, perdestes o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abra janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, senti-la. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuram pelo céu deserto. Direis agora, tresmoncado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Ele não sabe, na verdade, ou deveria saber, talvez, por intuição, elevação de sua alma, que é uma realidade. As estrelas entomínos, as vibrações sobem e estas formam uma musicalidade, que combinadas vão, na verdade, nos dizer da harmonia que existe no universo infinito. Dá para entender, pessoal? Bom, certa feita, eu estava, aliás, quinta-feira, agora, eu estava comendo um pudim. E comendo esse pudim, eu falei, eu vou comer, mas eu gosto de muita calda no pudim. Eu gosto de bastante calda, sentir o doce do pudim. E comendo, e comendo, na verdade, não vou mentir, não, eu comi cinco pedaços de pudim, porque eu corri que nem um dragão. Ah, perguntei a expressão, mas eu como bastante, eu gosto de comer, não tem como, não é? E eu estava comendo este pudim. E eu estava pensando, no último pedacinho de pudim, ah, meu Deus, mas tem partes que eu vou ter que comer sem a caldinha. Eu vou ter que reservar a caldinha para o final, porque o melhor deve ficar para o final. E eu comi, comi e me dei um pensamento. Ah, minha filha, se você, porventura, não soubesse da ausência da caldinha naquele pedaço de pudim, você não saberia valorizar a presença da mesma quando você a encontrasse no final. É uma realidade, essa analogia se aplica à nossa vida. Se nós não soubéssemos, apesar de ser uma analogia, até que parece de coisa de gente doida, não é? Apesar disso, nós sabemos que, sem a ausência destes que nós amamos, porventura, nós não saberíamos valorizar depois a sua presença. Não é verdade? E a presença no futuro será para novos planejamentos, novos desenvolvimentos. Seremos, porventura, todos nós co-criadores, pois que somos filhos do Eterno Pai. A fraternidade nos une, nos liga. Nós temos a mesma filiação e isso nós devemos entender. A solidariedade é, de fato, o encadeamento em que tudo ocorre, em uníssono. Porque Deus se derrama e está em toda parte. Não é assim que nós aprendemos? Nós aprendemos como o tio Sola sempre, não é? E nós sabemos também de que a espiritualidade maior nos informa que se uma das ovelhas estiver, na verdade, recaída, rebaixada, esta também será levada ao alto. Nós nunca estaremos abandonados. Jamais. É o inferior sendo puxado pelo superior. É esta atração que acontece inevitavelmente. É um atraindo a outro, o outro atraindo a outro. Tudo é tudo se encadeando, desenvolvendo e tendo como finalidade a Deus, ao amor maior. Um dia, muitos de nós não sabemos, mas estaremos, sim, com o nosso pensamento a dirigir certos mundos, certas moradas, assim como Jesus nos dirige. Jesus nos diz, quando anuncia o paráclito, ou seja, o espiritismo, em João, capítulo 14, que no seu último versículo, quase último versículo, no seu vigésimo versículo, que quando o Espiritismo estivesse entre nós, nós descobriríamos que o Pai estava nele, assim como Ele estava em nós, e nós nele. Emmanuel nos informa no livro A Caminho da Luz, que Jesus é a luz do princípio, dita lá no primeiro versículo da Gênesis. É a luz que se diferencia entre a luminosidade e a escuridão do terceiro versículo da Gênesis, se eu não me engano, terceiro versículo. Pois que é Ele o responsável, a mentalidade que plasma-nos, que nos orienta segundo as leis divinas. Jesus não, de maneira alguma, não inflige as leis divinas em nenhum momento. Nós temos que saber disso. Nós sabemos que no meio espírita, ocorrem algumas coisas que, na verdade, dizem que Jesus esteve a disfarçar-se em momentos em que estava a beber leite de Maria. Nós sabemos que isso tudo é o rostelismo, o rostelismo. Não podemos cair nessa, minha gente. Na verdade, Jesus não pode infligir as leis divinas e não as inflige. E assim nós vemos, Ele foi para a cruz do Calvário. Na Via Cruzes, Ele nos dá um exemplo. Carregando a sua cruz, um dos irmãos, de repente, o ajuda a carregar. Que exemplo maravilhoso. Ele está a nos mostrar a solidariedade que deve existir. Não devemos tomarmos os problemas dos outros para nós. Devemos dar a mão, ajudar. Há, certa feita, Divaldo Franco nos diz que é muito maravilhoso dar-nos o pão a quem tem fome. É maravilhoso, é belo, é excelente. Mas é mais extraordinário ainda dar à luz ao ignorante, dar ao alfabeto aquele que o desconhece. Nós, espíritas, temos que saber que nossos projetos devem estar voltados aos sentimentos reais, à vivência do Evangelho. Principalmente nesses momentos em que nós vivemos a sexolatria, a toxomania e todas as outras psicoses e neuroses que existem. Nós devemos, de maneira contundente, ensinar ao homem a redimir-se perante a sua própria consciência, dignificando-o e tornando-o cidadão universal. Nós sabemos que nós seremos cidadãos universais. Nós somos espíritos eternos. Não estamos fadados a ficarmos apenas neste mundo. Este mundo de expiações e de provas, de sofrimentos. Nós, em uma comunhão, como se fosse um organismo grande e um conjunto de reações. Nós sabemos que vamos todos caminhar, evoluir, partindo de um ciclo, postando-nos a outros ciclos elevados. Dá para entender bem essa relação? Nós sempre vamos partindo de um ciclo, tendo que vivenciar tudo o que temos que vivenciar com o nosso livre-arbítrio, com a nossa vontade, com o nosso querer, com o pensamento. Nós sabemos que, segundo Emmanuel... Perdão. A boca fica seca rapidinho. Nós sabemos, como Emmanuel, que Jesus esteve a plasmar aqui a terra em um... Em bilênios, na verdade, né? Mas esteve a plasmar, a colocar a nossa terra em órbita ao redor do sol. É que aqui tivemos um laboratório de infinitos ensaios espirituais. Plasmou as formas, ajudou no desenvolvimento do psiquismo, no desenvolvimento de nosso espírito, e assim continuará a realizar. Dá para entender bem essa relação? Opa! Se não dá para entender, me fale. Que eu explico. E assim, Jesus, unido a nós, está unido a outras inteligências superiores. A outras inteligências que se encadeiam com outras inteligências superiores. Obviamente, nós sabemos que Jesus é aquele ser magnânimo que tem uma independência maravilhosa. Mas, Ele mesmo dizia, não sou eu quem faço tudo, não sou eu quem trago a verdade. É Deus, meu Pai. A verdade que Ele nos traz é a verdade divina, é a verdade absoluta, a verdade verdadeira, vamos assim dizer. Não é essa verdade terra a terra que ainda vivemos. Que muitas vezes, no relativo, achamos que o sofrimento porventura, seja a maior desventura que nós possamos estar a viver. Não é verdade? Não é assim? Nós às vezes lamentamos, reclamamos, pensamos, ah meu Deus, por que Ele tem tanto sofrimento conosco? Ah, mas se nós lembrássemos o que fizermos no passado. Nós sabemos hoje que, como espíritas cristãos, somos muitas vezes acusados. Acusados de cristãos falsos e de tudo o que mais possamos ser acusados, não é verdade? Saibamos. Se hoje somos assim acusados no agora, é porque outrora, em outros tempos, nós acusamos também os mesmos cristãos em primordiais desenvolvimentos do cristianismo neste planeta. Nós tivemos a realizar inúmeros débitos tenebrosos. E hoje, com o nosso suor, com a nossa lágrima, com tudo aqui, com toda aquela força que nós possamos desempenhar, nós vamos estar a equilibrar a energética que, na verdade, outrora, nós desequilibramos em nossa aula. Ao emitirmos vibrações ao treino de desequilíbrio, vamos ter que, no futuro por vir, estarmos a construir, a reconstruir, a trabalhar esta energética de outra forma. E, gente, não caiamos. Em tudo há continuidade. Em tudo é desenvolvimento. Nós não podemos parar. Se perdemos a oportunidade no agora, depois ficará mais difícil. Vou fazer outra analogia, porque eu gosto de analogias. Outro dia, eu estava a andar no meio do mato, porque biólogo adora mato, né? Sentir o mato é sentir-se em casa. E eu tinha que escalar um cheque morrinho, quase uma montanha, para pegar uma plantinha e modem a identificar, que é o trabalho que eu desempenho. Eu subi, e quando eu subi, bati numa pedra e eu fui caindo rolando, 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 até embaixo. Ralei-me toda. Ralei-me, fiquei roxa, a cabeça ficou um pouquinho dolorida, fiquei mais gordinha do que já sou. E aí, para mim subir, minha Nossa Senhora, tive que me ancorar num certo tipo de cajadinho. Eu não me lembro agora o nome, porque tem um certo instrumento que nós temos que utilizar para subirmos e para não cairmos. E eu tive que me equilibrar de que dificuldade para subir. E assim, gente, é a vida. O pensamento, as nossas ações, os nossos sentimentos. Se nós estamos no meio do caminho e cairmos, nós machucamos, nós, na verdade, contraímos mais débitos, porque estamos a escolher um caminho que não é aquele premeditado para nós. Aquele caminho que é o bem eterno. Nós nos machucamos, nós nos ferimos, ou seja, ferimos ao trem. E para subirmos novamente, e para galgarmos novamente, aquele ponto é muito difícil. E temos que lembrar, este ponto que estava lá em cima e que nós estávamos a caminhar, era um ponto em que nós encontraríamos outras dificuldades, outros problemas que deveríamos resolver. Se nós assim fazemos, nós caímos a nossa vibração, caindo o nosso pensamento, caindo as nossas ações, nos deixando influenciar por coisas negativas, por pensares negativos, por irritações outras, vai ficar mais difícil para nós chegarmos ao ponto a que estávamos caminhando, ao que estávamos destinados a atingir. Se nós fazemos com que haja desequilíbrio para nós, nós vamos, nós sabemos isso, eu já repeti, nós vamos sofrer esse desequilíbrio, só que é de maneira pior. Porque quando nós estávamos no meio daquele caminho, no meu caso, no meio do morrinho, estávamos instrumentalizados de uma forma melhor, para galgarmos aquele ponto, para galgarmos e alcançarmos aquele ponto de uma maneira mais fácil. Mas se a gente cai, fica mais difícil. E assim não é, nós mesmos escolhemos as dificuldades para que nós possamos crescer, para que aprendamos a valorizar. Como eu falei no caso da ausência e da presença da caldinha no pudim, é exatamente isso, valorizarmos, valorizarmos, aprendermos a entender, a descortinar esses sentimentos maiores, esses sentimentos divinos. E vamos estar indo ao encontro de maravilhas que nos esperam, que olha, a gente não faz nem ideia. Eu mesma ainda não falo, não tem como, não é? Nem Jesus ainda sabe de tudo, não é assim? Porque nós temos a eternidade a descortinar, nós temos um universo infinito a vermos, a, na verdade, atingirmos, a agirmos. Nós seremos, como já o disse, co-criadores em plano menor. Vós sois Deus, e já dizia Jesus, Deus escondei minúsculo, porque estaremos a colocar em prática todo o nosso potencial que jaz em nosso âmago. Nós, assim, iremos conseguir ser felizes, como muitas vezes nós desejamos. Não nos enganemos. Quando nós desistimos, quando nós não queremos dar continuidade, quando nós nos sentimos com medo e deixamos este medo dominar e não damos desenvolvimento ao que temos que dar, a coisa vai vir, sim, pior. E nós vamos ter que nos instrumentalizar de forma diferente e que é mais difícil, como já mesmo o disse. Nós sabemos que, segundo a biologia, nós somos animais gregários. Certo? Vocês sabem o que são gregários? Gregários são animais que estão destinados a viver em grupamento e que muitas vezes vão ter a função de proteger uns aos outros. Quantas vezes, mesmo no YouTube, dentre outros que nós podemos ver, o Animal Planet, o Ristar Channel e dentre outros canais que a gente tem aí na televisão, nós vemos animais e o seu comportamento em rebanho. Nós vemos elefantinhos, que o dia, inclusive, eu vi foi na cultura. Eu vi um elefantinho se afastando daquele rebanho, que não é bem rebanho que a gente chama, mas enfim. Ele se afastando desse rebanho e... A sua mamãe, ao longe, avistou um guepardo. Este guepardo se avançou por este, o abocanhou atrás e o rebanho inteiro foi lá defendê-lo. E é assim que nós temos que ser. Solidariedade. Nós temos que segurarmos uns as mãos dos outros, nos levantarmos. E assim nós vamos conseguir galgar juntinhos, em comunhão. E a partir desta comunhão ainda, em um estado pequeno, entendermos comunhões outras, universais, que são maiores. Que nós vamos somente passar a entender quando nós realmente desenvolvermos plenamente para o amor. Amar, amar, amar. Amar, amar uns aos outros como eu vos amei, assim o dizia Jesus. Ele é um exemplo por excelência. Nós sabemos que há solidariedade e o funcionamento de um conjunto harmonioso em todo o nosso organismo. Por exemplo, as nossas células funcionam de forma a permanecer em suas funções, designando-se em formas outras que permitam o funcionamento das suas vizinhas. Quando o câncer se manifesta, e eu espero que vocês assim o entendam, as células passam a se multiplicar, 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 desgovernadamente, e passam lá para realizar outras funções. Funções estas, as quais não permitem a harmonia, o equilíbrio do funcionamento daquele organismo. É porventura atingindo outras partes do corpo, ela, na verdade, faz com que muitas vezes o organismo mereça. Não é assim? O câncer, nós sabemos, ele mata. Mas, estas células, elas, na verdade, assim estão programadas normalmente para o ser? Não. Se uma delas, na verdade, se desregula, afetará as outras. Elas invadem o espaço das outras. Dá para entender bem essa relação? Elas vão se dividindo, dividindo, na verdade, fabricando, produzindo outras substâncias, que, na verdade, não permitem o perfeito funcionamento das suas irmãs. Dá bem para entender o que é esta relação? Então, assim o eco é conosco. Quando nós, na verdade, ouvidamos de que não devemos, ou então, quando nos irritamos, e não devemos, porventura, ajudar aquele que sofre, porque existem nenhuma outras coisas para nós realizarmos, a gente perde uma grande oportunidade. oportunidade, oportunidade de crescimento, oportunidade de instrumentalizar nosso coração com os sentimentos velhos, divinos. Nós sabemos que, certa feita, Chico Xavier estava indo para o Tiabari. E, encaminhando-se para o Tiabari, ele ouviu uma senhora o chamar. Chico, Chico, vem até mim aqui, Chico. E ele, na verdade, estava aprazado, ele continuou. E manda-o para no meio do caminho e fala, Chico, volta e atende esta senhora. E Chico volta até esta mulher, e esta mulher diz para ele, Ah, Chico, eu só queria dizer a você, vai com Deus, que Deus te abençoe. Não foi assim a história? Que Deus te abençoe, Chico. E, quando Chico, na verdade, sai, Emmanuel fala, Olha, Chico, olhe para trás. E ele vê filetes brancos saindo desta senhora. Uma energia muito bonita. E Emmanuel diz, Chico, se você não tivesse, na verdade, voltado e falado com aquela senhora, dado seus préstimos, na verdade, a cor da ilerina não é a cor. A cor da energia, ou a energia seria diferente, seria a outra. Porque, imaginemos, é um desencadear. Nós, neste planeta, com mal, com a maledicência. Nós, na verdade, quando achamos não correspondidos com o outrem, quando o outrem não faz aquilo que nós, porventura, desejamos, nós nos irritamos, mandamos pensamentos, energias de, Ah, não vai para aquele lugar. Não é assim, gente? Não é assim. As energias desencadeiam outras energias. Porque nós sabemos que nós ainda não somos santos. As pessoas sentindo, aquelas pessoas que, na verdade, não estão preparadas. Não é como um José Sola. É o aparelho que está caminhando. O aparelho que está caminhando. Quando o outrem recebe essas energias, ele, na verdade, se sente influenciado, não conseguindo alcançar o espaço infinito, os sentimentos mais belos e divinos que estão espadados a ter, nós vamos, na verdade, ver este indivíduo a desempenhar ações outras, que são, na verdade, ruins, maléficas. É tudo um encadeamento. Nós temos que praticar, praticar, praticar o Evangelho de Jesus. Nós não podemos só ficar na palavra, no pensamento, no papel. É praticar, praticar, praticar. Amar, amar e amar. Dar a mão a quem, na verdade, nos pede ajuda. Às vezes, nós sabemos que certos amigos e irmãos nos pedem a mão de uma forma inconsciente, vamos assim dizer, porque esses se sentem com vergonha de pedir ajuda. E o que devemos fazer neste caso? Ofereçamos ajuda com todo o nosso sentimento. Olhemos no olho destes nossos amigos e façamos, meu irmão, o que eu posso fazer por vós? Se assim não conseguirmos, realizamos uma prece. A prece é a comunhão universal com Deus e com todos por excelência. Nós sabemos que nossos sentimentos elevados ancoram-nos para realidades esplêndidas, magníficas, extraordinárias. Nós podemos ajudar o nosso irmão de outras formas, de formas que não sejam só a dar do pão, mas a palavra, o olhar. Se nós, porventura, não podemos falar para estes nossos irmãos, meu amigo, o que eu posso fazer por vós? Porque nós também nos sentimos tolidos em nossas energias. Às vezes, passamos, como eu já disse, uma prece. Espiritualidade. Façais por ele o que eu não posso fazer, porque ainda sou extremamente pequeno. Eu sou o apequenado, Senhor. E, na verdade, necessito das glórias eternas que jazem, que jazem em mim, que jazem em ti. Enlace este nosso irmão. Porque, muitas vezes, eu também assim o penso. Quando eu estou nos meus piores dias, eu já penso até de uma forma muito comum. Espiritualidade. Enlace as minhas energias. Porque, se eu enlaçar este irmão, ele vai desmaiar. Não é verdade, gente? Quando estamos... Tem vezes que a coisa está tão difícil, mas difícil mesmo, que, olha, se a pessoa estivesse em desencarne, ela rapidinho, ela só influencia a pessoa ali. Mas, obviamente, a gente sabe que os espíritos inferiores não têm essa capacidade. Quem tem essa capacidade é a espiritualidade superior. Eles, na verdade, podem ser instrumentos. Instrumentos, mas sempre dirigidos por uma espiritualidade maior. Por um pensamento maior. Não é assim que a gente entende? Não é a outra lógica que se aplica neste caso. Outra hora, eu estava a conversar com os meus amigos e eles diziam, não existe equilíbrio na natureza. E é assim que muitas pessoas dentro da ciência o pensam. Muitos cientistas assim o pensam hoje em dia. Concordam que não exista um equilíbrio na natureza. Mas não é realidade. O desequilíbrio é sempre, sempre, sempre aparente. Quando nós observamos que tudo se encadeia, a gente não perde mais tempo pensando que há um desequilíbrio infinito, que o mal será eterno. Não existe isso. Nós sabemos que, pela noção de espírito, pela noção da imortalidade da alma, tudo, tudo, tudo é continuidade e desenvolvimento. Como assim? Eu já o disse. O nosso passado se encontra no nosso presente que se encontrará no nosso futuro. Nós somos construtores de nossos próprios destinos, como o Cleão Denise assim nos diz. Nós partimos do reino mineral na fieira evolucionista, vamos passar pelo reino vegetal, atingirmos o reino animal para o ominal. E do ominal, vamos galgar até atingirmos o reino angelical. Não é verdade? Nós temos que ter esta realidade dentro de nós. A eternidade infinita nos espera. E não é algo vago. Nós muitas vezes pensamos, ah, meu Deus, mas eu estou aqui a fazer o bem. Eu estou aqui a fazer o bem sem ver a quem. Mas eu não consigo pensar o que será do meu futuro, o que será do meu além, do meu depois. Não é verdade? A gente ainda fica nessa, nesse pensamento ainda de não compreender a eternidade infinita. de não compreender que Deus é Pai de misericórdia. Por ser Pai de misericórdia, nós sabemos que as maravilhas nos esperam. E por que temos medo? E por que tanto desconfiamos que o nosso futuro será belo? Quando nós partindo daqui, executamos boas coisas. Partindo de um ponto melhor para outro ponto melhor. Melhor, Deus, nós sabemos disso, nos reserva laboratórios de infinitos para o nosso desenvolvimento, em comunhão, em solidariedade com o Outrem. Se eu não me engano, isso está inclusive na pergunta 657 do Livro dos Espíritos, que o homem nasceu para viver em sociedade. Se fosse diferente, nós teríamos desenvolvido a aptidão de falar, a aptidão de ver o trem, a aptidão de dar a mão. As nossas mãos não são só para nós pegarmos objetos, manipularmos coisas, também são para sentir o trem, certo? Nós sabemos que... Nós sabemos que todas essas aptidões, todas essas habilidades desenvolvidas, conquistadas no espaço infinito, por meio da nossa evolução, são para que nós, juntamente, uns com os outros, atinjamos outros pontos mais elevados. Nesta quinta-feira, para quem tem WhatsApp, a minha prima postou um vídeozinho muito bonito, mas muito comovedor mesmo, de um homem que fez experiência em que ele se passava como uma pessoa faminta, certo? Ele se passava como uma pessoa faminta e foi fazer experiência com dois grupos, vamos assim dizer, com pessoas que não estão em situação de rua e com outras que estão em situação de rua. Essas pessoas que não estavam em situação de rua, que somos nós, muitas vezes, na verdade, quando acordadas por ele, dizendo assim, Ah, eu estou com muita fome, meu irmão, você pode, porventura, dar um pedaço deste lanche que você aí está a se alimentar? Muitas vezes a pessoa dizia, só dá para mim. Ah, não, eu não posso. Isso daqui é muito pouco para você. Não, não vou dar para você. Mas, quando ele pediu para o câmera dele distribuir às pessoas que estavam morando na rua o alimento, ele depois voltou até as mesmas pessoas nessa situação e pediu a elas, Ah, eu posso pegar um pouquinho deste alimento? E elas, todas essas pessoas, davam alimento a ele. As pessoas que mais necessitavam, que mais sabiam na própria pele, na carne, a dor, a dificuldade, e a necessidade de dar a mão ao trem e ajudar, colaborar. Era lindo. Inclusive, um dos moradores disse, pouco com Deus é muito e muito sem Deus é pouco. É nada. É nada. É nada. Então, nós temos sempre que observar que quando estamos a fazer bem, estamos a entrar mais em contato com Deus. Estamos mais aproximados de Deus. Certo? Porque Ele é o eterno foco. Já o disse isso. Ele é amor. E este amor se manifesta em infinitas modalidades de um ser. O amor para com o pai, para com uma mãe, o amor para com um companheiro, o amor para com nossos amigos, dentre outros. Nós sabemos que estas modalidades diferentes se manifestam e que nós conseguiremos galgar esplendores divinos e eternos cada vez mais nessas diferentes modalidades de um ser. Não é assim? Nós sabemos que o amor é aprendido. Lourdes Catherine, agora não lembro o nome do médium, escreve um livro Amado com o título Amar Também Se Aprende. Nós sabemos. Nós, Espíritas, já temos este conceito. Que tudo é desenvolvido. O amor ainda manifestando-se primitivo lá no Homem da Caverna. Nós sabemos que aquele Homem da Caverna pegava lá uma gêmea dele pelos cabelos e saia arrastando. Não é assim? Manifestava um amor ainda primitivo. Uma vontade ainda primitiva de ter a outrem. Um ter ainda egoístico. Um ter ainda que não era o ter que Deus nos quer dentro. Não é verdade? Este ter, na verdade, vai se desenvolvendo, se desenvolvendo, maturando. E nós vamos nos apercebendo que o nosso ter é belo, é glorioso, é felicidade, é sorriso, é palavra, é carinho. E um carinho cada vez mais fraterno. A fraternidade nos liga. Não é verdade? Como já dito, para Deus Pai é o nosso. Na verdade, é a origem de tudo. Certo? Então, sendo ele a origem de tudo, partindo do mesmo princípio, chegaremos ao mesmo fim, só que é fim de ciclo, não é fim de acabou tudo. Nós partindo dele, vamos em direção a ele. Estando em comunhão com todos nós, amando, sendo felizes, esperando e tendo a certeza de que seremos melhores, tendo a certeza de que todos nós, juntinhos, podemos e podemos sempre muito e muito mais, nós vamos conquistar estas belas coisas para todos nós. Quando nós, e isso comprova a solidariedade, vemos a dor de outrem, nós nos sentimos mal, não é verdade? Espero, espero que todos nós nos sentimos, nos sentamos sempre mal, mas é uma realidade. Conforme nós vamos desenvolvendo-nos, na verdade, nós conseguimos ter empatia por outrem. Nós conseguimos sentir, na verdade, de outra forma, o que outros sentem, porque já passamos. Não é verdade? Não é isso? Os seres superiores não nos dizem que eles também já passaram pelo que tivemos que passar e que derramam sobre nós o seu infinito amor, pois que eles já também passaram. Por isso, sabem que vamos ter que passar e que vamos ter que mudar, que evoluir. Não é verdade? Eu queria fazer até uma abertura de um livro, agora, com nós. Eu queria fazer uma abertura aqui do tom nosso para nós observarmos uma mensagem que a espiritualidade porventura tenha para nós. É muito interessante, eu nunca sou de fazer isto, sou de dar continuidade, mas me veio na ideia de fazer isto, abrir o livro. A lição é pecado e pecador. Amado, não xingas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Está em João, capítulo 3, versículo 11. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como sendo um campo em que se separam bons e malos, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressentir. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre. Definindo certas atitudes mentais inferiores, todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obter novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação, apenas afirma que não tem risco a Deus. Isto não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que o labrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se antes de tudo defrontado por um enfermo infeliz a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou um combate constante contra o mal, contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. É uma lição que na verdade casa muito bem com aquilo que nós estamos aqui a discorrer, pecado e pecador. Nós temos sempre o conceito de achar que o mal, aquela pessoa má, não vai sair daquilo que temos que fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Não é assim? Sabemos que a espiritualidade busca nas regiões mais tenebrosas essas entidades que na verdade ainda jazem nas trevas. Não é verdade? Um só, uma só ovelha na verdade não será abandonada. Todos nós estamos fadados à evolução, à eternidade. Nós devemos ali como vimos parar de pensar de que o mal é mal. Pensarmos como ali nós vimos. Ele não tem visto a Deus. Ainda está no estado que ignora Deus, que ignora o amor, que ignora a manifestação de nossos potenciais eternos. Ainda é porventura um ser que vai galgar o espaço infinito e que vai conseguir conquistar o que porventura Jesus conquistou. Nós sabemos que Jesus assim o diz. Não é verdade? Que nós vamos conquistar aquilo que ele conquistou e ir muito além. Não é nesses termos, mas é nesta linha de pensamento. Nós seremos co-criadores. Deus esconderia isto. Vamos estar a ser anjos um dia porque nós viemos do átomo e vamos até o anjo, não é verdade? E até o infinito na eternidade. A relação ali estabelecida sobre pecado e pecador é para que nós saibamos que ou outrora nós também pecamos e que o que peca hoje chegará aonde todos nós chegaremos. Não é verdade? Não é assim? Então, eu desejo que temos mais alguns minutinhos? Então, devido ao respeito eu quero primeiramente agradecer a todos vocês por me ouvirem que eu às vezes falo, falo, falo meia doida desse jeito mas queria agradecer a todos vocês a espiritualidade maior que derrama o seu imenso amor aqui nós estamos em um banquete como o tio Sola já dizia de luz, de paz e de amor eu espero que neste ano de 2019 nós tenhamos disciplina e coragem para realizar o que é certo atitude persistente e perseverante porque só assim nós vamos conquistar saúde, paz, amor tranquilidade mas como nós sabemos tudo aquilo que sai de nós na verdade entrelaça-se como o trem e alcança o alto para nós conquistarmos os esplendores divinos eu desejo a todos nós muita paz neste ano de 2019 aplausos 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 aplausos